Aqui de frente a CEPLAG terminou a nossa reunião com o CONS, que é o Conselho dos Servidores Públicos Estadual, aonde nessa reunião o Conselho apresenta para o conjunto dos servidores reajuste zero. Então queremos aqui demonstrar nossa indignação ao governo Paulo Dantas e dizer que zero não é a proposta ideal para nós, como servidores. Por isso, governador, vamos sim nos mobilizar e vamos mobilizar nossa base, porque reajuste zero não admitimos. Você, militar estadual, está satisfeito com essa consideração do governo do estado? Tanto que vocês estão fazendo pela segurança pública que o governador, depois de mais de seis meses com a pauta na mão, chega hoje no CONS e dá o reajuste zero. Então é zero o que vocês querem? Então vamos mostrar nossa motivação também no trabalho certo. O governador Paulo Dantas acabou de dar um tapa na cara de todos os servidores públicos. Nós não vamos aceitar reajuste zero e vamos para o enfrentramento contra o governo do estado. Reajuste zero? Não! Reajuste zero? Não! Jumbo Grosso, o jornalismo Coragem E aí E aí E aí E aí Obrigado.